Gente, só passando pra avisar que os links do sorteio que eu postei o vídeo ontem já estão todos certinhos. E eu decidi que não vai ter mais formulário, eu vou fazer o sorteio pelo Facebook mesmo. Então é só vocês compartilharem normal a foto que eu deixei o link lá no vídeo do sorteio que já tá concorrendo, tá? Então eu já arrumei todos os links, podem ir lá participar.